Olá, eu sou o Carlos Schoffer e esse é o canal Corre Professor! Hoje, buscando os títulos da Rústica do Amor, da ONG Amor! Olha aí pessoal! Olha só o troféu! Quem vai querer troféu? Olha que lindo! Hoje, dia da segunda Rústica do Amor, promovido pela ONG Amor, uma ONG que cuida das crianças aqui da cidade de Passo Fundo, uma corrida beneficente que larga aqui próximo à Praça Santa Teresinha. Música Estamos aqui com o Rodolfo, de volta às pitas Rodolfo. Estamos voltando agora devagarinho. E aí qual a expectativa para hoje? Hoje é para fazer um treininho só. Um treininho, um aquecimento. Galera de Carazinha, sempre presente. Dupla de Carazinha. Bom dia, bom dia! Música Música Bom dia, estamos aqui com o Yuri, um dos atletas de mais nível que tem por aqui. Música Sempre no pódio, né Yuri? Isso aí! Qual é a próxima prova? Florianópolis, 21 quilômetros. Agora, na semana que vem. Ou em agosto? Em agosto. Em agosto. Então eu partilho da semana que vem. Antes tem a primeira etapa no festival. Ah sim! Que é a semana que vem. Música 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 Boa! 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 Vamos lá, professor! Bora, bora! Vamos, professor! Bora, bora, bora! Bora, Sérgio! Bora, Flávio! Bora lá! Corre, professor! Vamos lá! Corre, professor! Bora, bora, bora! Isto! Obrigado! Tchau, professor! Bora, professor! Como é que foi a praça? Foi bom, foi bom. Cheio do tempo que queria. Não, queria fazer em 20. 20 e 40. Tá, 20 e 40. Segundinho. E o percurso, o que que achou? Chegou. Chegou. Pra quem participou do Marau, semana passada, isso aqui é um treininho. E qual é o próximo desafio? O próximo agora é o dia 30. Foi aqui do Inovare, em Karazin. Ah, Inovare, em Karazin. Não vai fazer um espalda? Não, se não aperta não é mesmo. Dá uma semana de descanso. Tchau, professor. Corre, professor. Primeira prova ou não? Primeira prova. E o que que tu achou? Da primeira prova de corrida, corrida e passada? Muito bom, muito legal. Bacana. Sofri um pouco no começo. Ah, mas nessa época não tem se criado bem e a gente afasta ele com corrida, treinamento e sorriso. É isso aí. É isso aí. Show de bola. Foi, professor. Obrigado. 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 Obrigado.